O Iama, o Iama O Iama, o Iama Wow, Lama, o Iama O Iama, o Iama, o Iama Oh, 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 oh Música 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 Jornada, Talia Ojai, Sahili and Nihal What a performance You guys thought that in competition the two people was able to feel the original it was like you you gave it The same feel Same feel Congratulations both of you Thank you Sahili Você fez o que começou, você fez o que começou, você fez o que você fez, o que você fez o que quer dizer, não tem certeza que você fez o que você fez. Você fez expressar todas as palavras como você fez. Para mim, o que é preciso que um singer tenha que esteja. Então, ótimo. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?